O primeiro pensamento que eu tenho é que foi um jogo difícil para as três equipas. É aquilo que me vem à memória. Apesar disso, penso que o jogo muito competitivo que me eu esperava, com uma intensidade acima da média, um jogo repartido em termos de ocasiões, penso que temos mais ocasiões na primeira parte para sair para o intervalo com vantagem, e depois o que podem dizer, ou o que é a opinião dos outros, a tentar passar uma imagem diferente, isso é o problema deles. Aquilo que eu vi no jogo, aquilo que são os dados, aquilo que são os factos do jogo, foi que nós tivemos, à lei, ok, tiveram a bola no posto, nós tivemos duas ou três ocasiões na primeira parte para aumentar a vantagem no marcador. No segundo tempo, entrámos com o intuito de corrigir algumas coisas que não estávamos a conseguir, principalmente no nosso primeiro momento de pressão, uma ou duas vezes o Benfica saiu com alguma facilidade, ok, e a partir do momento em que o média é expulso, as coisas ficam mais difíceis, e agora vou falar no jogo da Madeira, porque eu disse na visão que não falaria, mas vou falar quando ficamos ainda por cima reduzidos a 10, e com 120 minutos nas pernas, muitos dos jogadores estavam em campo há dois dias atrás. Por isso, e mesmo assim, e mesmo assim devo dizer, que o Marega tem uma oportunidade flagrante para ganharmos o jogo. Por isso, é um jogo difícil, difícil para nós, difícil para o Benfica, difícil para a equipa de arbitragem, no jogo que teve também. Foi aquele clássico, típico, às vezes com muitas faltas de espaços, os jogadores de um lado e do outro fizeram várias faltas para travar aquelas saídas rápidas para o ataque, sendo que acaba por ter sido um jogo rico, estratégico e taticamente? Sim, taticamente, taticamente sim, naquilo que foi... O Benfica altera também alguma coisa para se ajustar àquilo que é a equipa do Porto, de início, Jorge Jesus falava por sobre isso. Tentou defender, tentou defender com o Grimaldo e o Nuno Tavares, dois laterais, porque sabia que a nossa ala direita é muito forte, com o Corona, com o Marega, sempre um movimento desdenta para fora naquele espaço. E ao contrário do que disse o treinador adversário, o Corona fez um bom jogo, o Marega fez um bom jogo e os meus jogadores estão de parabéns. Mas, na antevisão ao jogo, falei-lhe sobre a questão do Otávio, na altura não se sabia ainda se o Otávio estava disponível ou não. Acabando por não ter Otávio, num jogo como este, que são muitas vezes jogos que o Otávio é um jogador com características boas para jogar este tipo de jogos, jogos de alta rotação, sente que fez falta o Otávio ao Porto. Não, não é justo estar a falar do Otávio quando outros jogadores estiveram em campo e deram um bom contributo. Atendendo àquilo que é olhar as contas do campeonato e que o Sporting desperdiçou pontos hoje, os jogadores que estiveram aqui, o Weigel do lado do Benfica, o Pepe do lado do Porto, disseram já que fica alguma frustração por não aproveitar essa oportunidade de encostar na frente. O campeonato é longo, o campeonato é longo, nós temos consciência daquilo que temos que fazer, aquilo que temos a melhorar, temos consciência do grupo que temos e com certeza que em maio far-se-ão as contas e nós estamos plenamente convictos que vamos dar muita luta para ganhar este campeonato. Para terminar, Sérgio, quando se dirigia para aqui percebi que houve ali, pareceu-me um desentendimento entre o Sérgio e o Jorge. Conversas de futebol. Tudo sanado. Conversas de futebol. Eu estou insatisfeito pelo empate, o treinador de adversário está satisfeito com o empate com certeza, pela forma como ele falou aqui. Tudo bem entre os dois então? Bem, normal.